E aí galera, beleza? Meu nome é Eric Nascimento e hoje eu vou estar aqui fazendo um videozinho de conversa que eu sempre faço aí uma vez por semana, aí explicando umas coisas, falando aí das séries e de séries que eu tive que interromper mais uma vez, contando um pouco o decorrer do canal e o que a gente vai estar fazendo, mas eu não vou estar tendo aquele empenho e tanto assim fazer toda hora a estreia e coisa, tá? Então vou estar investindo aí nos jogos retro novamente, que é minha raiz. Como vocês veem, na verdade eu boto sempre aqui, agora eu ultimamente gravo com o meu canal aqui mostrando, né? E já mostro os vídeos. Então é isso aí galera, vou estar aí falando umas coisas. Então eu agradeço imensamente a todos os membros do canal Skylar de Paraquedas aí. O YouTube recomendou, acompanhe o conteúdo se gostarem, inscreva-se, ative-se de notificação. E não esqueça do joinha ou deixe depois se gostarem. Então galera, primeiramente, antes de tudo eu queria agradecer novamente quem se inscreveu. Nos últimos tempos até ganhamos inscritos, tanto que a gente está aqui, ó, 1750, né? Que chegamos ontem. Então ultimamente, desde que eu comecei a fazer mais um pouco de retro, ganhei e parece mais inscritos, né? Curiosamente. Mas não é curiosamente, muitos, porque muitos lembram. Do IGF, um exemplo disso, que eu ganhei quatro inscritos. Relembra a infância tanto do desenho quanto do jogo, né? Aqui é o Luigi, é um mod, né? Que eu estava fazendo e o Shinobi primeiro. E a série que eu comecei eu até iria fazer no domingo, mas não vou fazer a parte de hoje. Eu vou fazer na terça, porque talvez na segunda eu comece já o Resident Evil, tá? A série detonada aí, como tem aqui. Se quiserem ver, eu vou botar aí o card e a história aí do... Contando o que vai ser detonado. Então o Shinobi foi o primeiro jogo que eu joguei, tá? É, porque eu tinha o Master System e foi o primeiro, né? E outros jogos Master System, mas foi o primeiro que eu joguei. Então eu estou fazendo isso aí, galera. Estou mais mostrando e tal, porque eu perdi muito. Apesar de ter crescido, estou investindo em vídeo normal, né? O que acontece, galera? Quando eu faço live, eu sei que todo mundo quer interatividade e tal. Só que o que acontece, galera? Eu faço uma live de duas horas e tal. Eu ganho views, galera, mas... Cara, não dá pra ganhar um centavo por fazer a live. Eu sei que é legal e tal, mas não dá só pra viver da coisa. Eu não posso gastar luz e tal. Ganhar um centavo, né, cara? Eu não sei se as pessoas na live dão menos, parece que dá. Ou as pessoas cortam, porque quando a gente dá, eu não sei. Mas dá pouco. O vídeo normal é o que mais dá. Até as simulações de futebol, tem uma que eu ganhei quase 40, 30, 2 centos. Isso aí é muita coisa pra um vídeo normal. E outros eu ganho 11. Ultimamente não tá tendo tanto. Tá dando 5, mas é muito mais, né, cara? Eu faço um vídeo de 17 e 20 minutos e dá, eu não... né? Estreia também, atacou e ninguém vê também. Então, o que adianta, né, cara? Interatividade e tal, mas... Eu não posso ficar... É difícil fazer vídeo de 40, 50 minutos, entendeu? Também pra estreia. Não adianta fazer curto. Então, não adianta ter vestido. Eu não vou fazer mais live, sinceramente. Eu... live nem de conversa, mas eu acho que eu vou fazer. Não dá, cara. Não dá certo, entendeu? Faz ainda se incomoda, que vem idiota achar... Perguntar porque eu tenho o troço na minha lista de inscritos. Eu sou, mas eu já respondi o cara na live, que eu não sou, porque eu não gosto dele, porque ele é chato. Né? E eu não acompanho há muito tempo, porque o cara é um baita um chato aí e tal. E esse cara vem incomodar. Então, ele vem com o segundo da conta, mas eu... Não adianta vir com o segundo da conta, porque eu conheço as pessoas. E eu sei que é ele. Então, ele se lascou. Aí, o cara não fala aqui nome, porque eu não falo pelas costas. Eu falo na cara. É... Então, não adianta, cara, fazer live, entendeu? Eu vou investir, faço 300 lives e tu não ganha nada. Eu não vou fazer live de graça pro YouTube ganhar com dados, enquanto eu ganho um centavo. Eu não, entendeu? Eu não vou fazer. Então, é melhor fazer vídeo normal, como eu tô fazendo aí. Tô ganhando quatro, tô ganhando mic live. Faço... Fiz três minutos aqui, ganhei seis centavos. E aí? Né? Pra que fazer aqui, ó? Duas horas e quarenta, eu ganho um cento. Um cento, galera. Na live, se não doa, tá dando menos, né? Com anúncio. Então, eu boto anúncio, eu não... Né? Eu não posso obrigar. Eu tenho membro também. Eu posso fazer também. Eu acho que eu me mato demais. Eu posso fazer muito bem vídeo e ter os membros que eu... Geralmente, eu tô entre nove e oito sempre, né? Eu agradeço até por coisa. Então, o máximo que eu vou tirar por mês, se eu fazer membro e os vídeos, vai dar uns três. Às vezes... Mas se eu me empenhar bastante e tal, com vídeo e coisa, dá às vezes cinco, né? Então, pra um canal que não tem, tá excelente. Mandar vídeo normal e fazer quatro cento por mês, o que eu tenho tá muito bom. Se os membros se manterem, puderem, né? Então, não adianta, né, cara, fazer. Eu não vou mais fazer, nem estreia mais, eu tô afim de fazer, tá? Então, é... Nem estreia mais, né? Eu tenho mais saco pra fazer, foi onde eu comecei. Eu só vou fazer, talvez, do Resident Evil 3 aí, o início e tal, ou outras partes. Ou coisa, quando der vídeo longo, porque eu não vou ficar... Mas eu vou tentar não fazer vídeo longo. Magical Crash é um exemplo disso, eu quero fazer por partes cada fase, tá? Então, eu quero fazer aí cada... Cada parte aí... E fazendo por partes, né? Em vídeo aí. Pra não... É... Pra não desgastar, não adianta, né, cara? Então... É... Vou ficar fazendo live e tal. Então, é isso aí, galera. Então, como eu disse, em 1700, eu agradeço. Então, ele tá aí. Eu vou ter o que eu tinha antigamente, que era isso. Então, é isso aí, cara. Falando aí, também, do Tomb Raider Legend, eu já apaguei todos os vídeos do Detonado, porque... A parte do hotel crashou numa parte. E o que acontece? Se eu baixar a outra versão do jogo... É... O que vai acontecer? Certamente, eu vou ter que refazer... Tudo de novo, tá? E eu não tô com saco. Então, eu já corto e acabou. Pra mim, é assim. Eu não... Não vou pegar outro, baixar, instalar e jogar de novo. Né? Então, não vou. Eu vou. Acabou e deu pra mim. E eu faço outro jogo. Então, o que que eu... Pensei? Como os retros, eu andei fazendo. Eu... Magical Quest, eu tava fazendo. Na época, eu fazia emulador celular. Mas, o que que aconteceu? Na última fase, eu usava save state. Aqui, eu vou ter que usar dois save state diferentes. Porque, se eu perder um, eu tenho do início. E aí, eu perdi. E aí, não deu pra fazer. Porque volta muito lá atrás. Eu não tinha outro save. E, às vezes, é isso. O programa save state dá uma coisa... Tela preta e não funciona, né? No emulador. Então, o que que eu fiz? Eu parei também. Eu aparei muitos por problemas, né? Principalmente com o emulador. E o dois eu não fiz. E eu fiz o três em live. Então, o que que eu vou fazer? Refazer. Mas, fazer desde o um... Até o três. O dois é o circo. Mystery circo, né? The Great. Mystery. Circus. Misterioso. Seria? E aí, a gente tem a mini pra jogar, né? Nesse. E no último, a gente tem o Donald, né? Eles aprimoraram no dois, no três, mais coisas. O primeiro é o mais difícil, tá? Tem muito menos vida. Eu acho o mais difícil deles. O primeiro, eu acho que o circo é também, mas o primeiro é o mais difícil. O último é o que mais tem vida que tu consegue. Né? Então... Mas, eu acho melhor pra mim o três. Jogabilidade um pouco, é bem legal. E pra coisa, é do Mickey, mas eu acho que eu vou tá mudando. E eu vou jogar com o Donald quando fazer o três. Mas, vamos ver, né? Vamos ver se não vai acontecer nada. Então, a gente vai fazer aí. Então, o Mickey vai ser um retrô. E um jogo tipo Resident Evil, depois o Call de Verônica, depois do três. E um retrô. Eu pretendo fazer a série do Shinobi. Do Revenge of Shinobi. Do Mega Drive. Também tô pensando. E também o Sonic, futuro a mim. Né? Do Mega Drive. O Revenge of Shinobi é bem difícil. E como o Save State, né? O três, pra mim, eu acho que o três é o melhor. Eu acho. Na minha opinião, o Shinobi 3. O Mega Drive, o Revenge of Shinobi 3 é o melhor. Pra mim, na minha opinião. Mas todos são legais, eles, né? Então... O Shadow Dancer também, que o 1, 2, 3 games faz, é bem legal. E é bem difícil também, por sinal. Mas são jogos excelentes. Eu vou pensar, cara. Os jogos retrô, tem o Power Rangers também, que eu já fiz um deles. Mas não fiz aquele o que é de fiel o outro. E eu tô pensando, fazer os dois que eu joguei também. Vou ver também. Então, a gente vai ver aí. Sempre um retrô e uma série principal detonada, alguma coisa. Vai ser assim. Esse aqui é o mod que eu botei pra vocês. Ficou muito legal, né? O Resident Evil 3 é aqui que a gente vai tá fazendo, né? Depois eu tenho que fazer uns testes amanhã à tarde, né? Eu tive um problema no computador, tá? Pra falar. Então, à noite, eu tive que resolver. Então, é complicado. Já acontece. É... Então, eu vou... Então, é isso aí, cara. Então, não tem mais o... Zombie Raiders Crash, eu não faço de novo. Não vou refazer as partes. Não vou baixar outro. Então, eu não tenho paciência mais pra essas coisas. E quando dá no emulador, também não dá. Eu vou ter que mudar a minha tática. Usar dois save state. Porque como ele não tem password, né? Pra jogar ele por parte, tem que usar save state, né? Eu espero que não me dê problema esse... Esse... Esse nick aqui, né? E eu consiga terminar ele, né? Vamos ver. Né, galera? Então... Então, é isso aí, galera. Eu botei ter lives, mas não sei se talvez eu vá tirando. Porque eu não vou usar aqui. Mas as estreias sempre é sete e meia. Isso aí não muda, tá? E os vídeos é sempre ali pela uma da tarde e tal. Então... Então, eu comprei. Então, galera, quem puder e quiser ser membro, tem aí o Valeu Demais também, agora que entrou aí. Mas se não puderem, tem piques também, mas se não quiser, esse é problema também. Eu não... É... Eu não tô aí. O bom seria de a gente crescer tanto a ponto de ganhar uma graninha a mais, né? Você ajudaria bastante na nossa vida. Somente quem paga aí, mas não tem retorno, né? E tal, e é complicado que a gente não trabalhe e paga só nos bicos que a gente faz na internet. Então, é complicado, né? Então, é isso aí, galera. Então, é isso aí. A gente vai fazer o mic e o Resident Evil 3. Eu vou ficar com dois e um pra vídeo normal. O outro também. Às vezes, se não tiver saco, eu não vou mais. Tá fazendo estreia toda hora. Já cansei. Então, aquilo, galera. O apoio de vocês que vêm estreia e gostam de... De... Chat, eu sei. Tem que ter estreia. Eu espero... Só que eu espero também ajudar você nos vídeos normais. Porque senão a gente não vai sair do meu lugar. Eu sei que goste de interatividade. Tem gente até que só vem com... Mas eu preciso, quando puderem... Apoiar aí nos vídeos normais. Que ajuda bastante também. Então, é isso aí, galera. Então, eu vim aí mais pra explicar aí um pouco da série. O que a gente vai estar fazendo. Então, é isso aí. Menos estreias, mais vídeos normais. Live zero. Pretendo daqui pra frente. Não fazer live nem no aniversário de canal. Eu vou fazer mais. Quando eu tiver aí, eu não vou fazer. Porque aqui é 3 de agosto. Eu não vou fazer. Não pretendo fazer mais live. Estou aqui no canal. Tá. Então. A não ser que... Eu não vou perder mais tempo. Muito gasto. Desgaste aí. Não vale a pena, né. Então, é isso aí, galera. Então, eu agradeço aí. Então, a todos vim explicar isso aí. Então, eu agradeço imensamente o apoio de todos. E, como sempre, eu digo no final. Se gostar do vídeo e da estreia, deixe um like. Compartilhe aí com os amigos. E até a próxima.